Bem-vindos, boa noite. Vamos para o dito 104 do Evangelho de Filipe, porque hoje a gente vai falar novamente sobre alguns mistérios do Evangelho de Filipe. Novamente na parte dos sacramentos, aí a gente são cinco, né? Agora a gente vai falar do quinto, que é o mais profundo, o mais mistérico, o mais importante. Eu estava assistindo hoje, só para eu pegar um gancho aqui com vocês, eu estava assistindo hoje uma palestra do Stefan Heller. Tem um livro em português sobre os gnósticos, acho que não estou com ele aqui, que é do Stefan Heller, que é aquele que escreveu Jung e os Evangelhos Perdidos, é aquele que escreveu A Gnose de Jung e um livro Gnosticismo, da editora Nova Era. Bem fininho, bem fácil de ler, bem agradável como introdução ao assunto. O Stefan Heller é um alemão que se diz gnóstico, assim, a religião dele é gnóstico, ele se considera assim, ele é de alguma igreja gnóstica, alguma coisa assim, mais ligada a uma linha de estudo junguiano. E eu estava assistindo uma palestra dele, ele estava falando de um grupo que foi criado pelos fundadores dos Alcoólicos Anônimos, né? Alguma coisa assim, para ajudar as pessoas que estão com problemas de adicção, né? E aí um dos fundadores mandou uma carta para o Jung, contando como é que seriam os procedimentos com os pacientes, qual seria a abordagem terapêutica e querendo saber a opinião do Jung, se ele achava que estava bom daquele jeito, né? E o Jung respondeu que estava ótimo, a forma humana que eles estavam abordando o tratamento, mas que só estava faltando uma coisa. E essa coisa era a menção a algo metafísico. Era a menção a algo que transcende o humano, alguma conexão com o divino, para estimular a alma de cada uma dessas pessoas a não romper a conexão com aquilo que é divino, que é simbólico, que é metafísico. E aí o Heller estava explicando como, ao longo da humanidade, os mitos de criação, incluindo aí o mito gnóstico, né? Esses mitos de cosmologia, a origem do cosmos, de onde viemos, para onde vamos, como fomos criados, os deuses, né? Tudo isso é uma forma de fazer a nossa alma se conectar com aquilo que há de divino em nós. E que quando a gente perde essa conexão com o simbólico e com o metafísico, a vida emocional, inclusive, fica muito pobre. A vida espiritual fica muito pobre. Fica nula, fica rasa, fica dura, fica simplesmente material. E aí a gente perde também a questão do sentido do existir. O sentido da nossa vida, aquilo que alimenta a fome da alma. Então, por isso, Jung teria respondido assim, né? Que estava faltando, então, a conexão com o metafísico. E que, por isso, tantos povos na antiguidade têm esses mitos, né? E se a gente for ver o mito gnóstico, que a gente tanto tem estudado aqui em grupo, e também outros, né? Eles vão sempre falar sobre emanações do divino, camadas do divino, expressões diferentes desse divino. Ou, como nas religiões politeístas, né? Os vários deuses, cada um representando um aspecto de divindade, né? Seja o amor, a sabedoria, a força, enfim, todas as virtudes e as qualidades que depois vão ser transmitidas ao ser humano, mas que pertencem aos deuses. E, quando a gente estuda os gnósticos, é sempre bom a gente lembrar disso, né? Eu vi, em dia desses, um meme que falava assim, na escola estudem bem figura de linguagem, quando estiverem estudando português, porque depois a gente vira esses adultos que lêem tudo no literal, que não entendem simbólico, que não entendem metáfora, que não entendem parábola, que não entendem linguagem mistérica também. A gente vai indo em camadas, aprofundando isso. O tempo todo Jesus está falando em parábolas, e o tempo todo Jesus está usando a linguagem dos mistérios. Então, mesmo nos cultos politeístas, quando a gente está falando dos deuses, existe uma camada externa que era levada de forma muito literal, às vezes, pela população, mas, à medida que as pessoas adentravam nas práticas dos cultos de mistérios, muitas vezes elas tinham revelações sobre o que aquilo representa, e como ela se conecta com esses deuses. Então, essa é a importância do simbólico para a gente. Perceber como isso fala com a nossa alma. Então, se a gente não consegue abstrair, perceber o que é uma metáfora, ou um símbolo, ou perceber a instância metafísica de um ensinamento, ou seja, ele não está só falando do nosso mundo físico, ele não está descrevendo um período histórico, no sentido de que Adão e Eva não são os primeiros seres humanos, ninguém vai encontrar os ossos de Adão e Eva. Não estamos falando de uma fuga do Egito histórica, necessariamente. Não estamos falando em reconstruir o Templo de Salomão, como ter que reconstruir lá com cimento, pedra, viga. Ah, isso vai ser a reconstrução do templo. Se a gente perde a capacidade de abstração e de simbologia, a gente perde a conexão com a nossa alma, e a gente perde a capacidade de trilhar o caminhar espiritual. Então, quando Jesus fala em mistérios, e ele fala no Evangelho de Tomé, que quem compreender essas palavras, essas palavras ocultas que ele está dizendo, não provará a morte, mas primeiro ficará maravilhado, e depois ficará assustado, ele está falando de que é preciso a gente ter outras chaves de interpretação. Isso que tem relação com o sentido esotérico das tradições, o sentido interno do ensinamento. É aquela coisa que a gente não vai ler na letra morta, na letra dura, porque vai falar diretamente com a nossa alma e conectar com o Espírito. Então, quando a gente vai entrar nos mistérios de Jesus, e aqui Jesus como um hierofante, um transmissor de sabedoria, um transmissor da infusão divina, da graça divina, aquele que é capaz de representar o Logos e trazer o poder divino e transmitir isso, iniciar os seus discípulos, ele está falando num sentido muito mais profundo do que a gente falar do nosso mundo, simplesmente, dos nossos corpos físicos e de ações no mundo levadas ao pé da letra. E é isso que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala dos sacramentos e agora, principalmente, quando a gente vai falar da câmara nupcial. Eu já refiz esse discurso diversas vezes nos últimos três, quatro anos aqui no canal, mas a gente precisa sempre lembrar de não esquecer daquilo que é mais simbólico, daquilo que é mais profundo, porque é isso que vai ativar na nossa alma aquele sentido da busca da verdade e de experienciar o que é, de fato, o mistério do sacramento. Então, hoje eu trouxe uma passagem do Evangelho de Filipe e uma pessoa no Instagram me lembrou que eu estou devendo vocês deixar mais claro o uso de algumas terminologias. Então, vai ser isso hoje, o nosso estudo. Esse aqui foi da semana passada. Então, eu trouxe só essa passagem do Evangelho de Filipe e essa pessoa no Instagram, que eu não lembro o nome, falou assim, Alain, você está o tempo todo falando uma palavra cisia, alguma coisa, que eu não consigo entender o que você está falando. E aí me deu esse estalo hoje. Falei, eu preciso explicar, deixar mais claro para quem não sabe, porque ninguém tem obrigação de saber, o que significa na tradição do gnosticismo de Valentino, cisigia. Cisigia. Eu vou pôr por escrito aqui, todo mundo vai ver, que é uma palavra grega. Porque entender a cisigia, o conceito disso, é fundamental dentro da doutrina gnóstica, dentro do ensinamento de Valentino, do ensinamento de Jesus, que o Evangelho de Filipe é um exemplar. E entender a cisigia é novamente continuar falando de mito cosmológico. porque quando eu falo disso, eu estou falando dos eons. Os eons e as suas cisigias, eu sempre falo isso. Vocês não param para me interromper e falar, Laia, do que você está falando? Pode me interromper, gente. Aí eu fico cozinhando vocês meses e meses e ninguém sabe do que eu estou falando. Ou pouco, sabe? Então, hoje é uma tentativa da gente tocar no tema da câmara nupcial a partir do estudo da cosmogênese do mito gnóstico. O que tem a ver eu entender o que é que se exige para entender o que é o mistério das núpcias sagradas? O que isso tem a ver com a gente, com a nossa alma, né? Então, eu espero que eu consiga passar algo interessante para vocês hoje. Esse é o nosso tema. Vamos lá. no Evangelho de Filipe, a passagem 104. Percebam o aspecto do metafórico. Enquanto nesse mundo a união é entre marido e mulher, o aspecto da força complementado pela passividade, no reino eterno a forma de união é diferente, apesar de referirmos as duas pelo mesmo nome. Então, igual aquelas passagens que eu só lembro de duas, mas que tem aqui no Evangelho de Filipe, que a verdade vem ao mundo envolta em símbolos e que as coisas que tem o nome deste mundo não são o nome real das coisas como elas realmente são. Tem uma passagem que é mais ou menos isso aqui no Evangelho de Filipe, dizendo que as coisas que a gente nomeia aqui no mundo, o nome só aponta para uma realidade que não é a real realidade delas. e aqui é a mesma ênfase. Existem aqui o autor desse trecho, seja algo que tenha sido dito por Jesus, anotado por Filipe ou por um gnóstico, outro gnóstico, estamos falando que há duas uniões, ou seja, já não há mais espaço para interpretação literal. O próprio autor do texto está dizendo, olha, tem a união neste mundo e tem a união no reino eterno, que é diferente, mas nos referimos às duas pelo mesmo nome, porque a gente usa a linguagem do que é conhecido para representar aquilo que é difícil de se dizer. É pura filosofia da linguagem o Evangelho de Filipe. Tem várias passagens que eu falo, nossa, os filósofos da linguagem iam gostar de estudar esse Evangelho. Então, estamos falando de união entre marido e mulher e aí ele vai dar aqui um exemplo do que é força e passividade e no reino eterno, no eon, tem outra forma de união, mas a gente chama as duas de união, de casamento. Me chamou a atenção a ênfase que a passagem dá na expressão a forma da união que é diferente. Além da comparação que você vai fazer, passividade e força, mas é a forma da união, a união existe, mas a forma da união é diferente. Achei muito interessante a tua ênfase. É, obrigada. Porque justamente no mundo temos união marido e mulher que na relação sexual pode ter um filho ou pode simplesmente gerar prazer, êxtase, amor. Tudo bem. Mas a união no reino eterno é outra união. Então, ela ocorre de outra forma. Então, não estamos aqui falando de marido e mulher mais. estamos usando a linguagem, a imagem do casamento, a imagem da união de dois opostos que unidos geram uma nova vida e usando essa linguagem pra se referir àquilo que pertence ao pleroma, ao reino eterno. O que a gente conhece do mito gnóstico, gente? Que tem toda aquela manifestação do Deus, dos gnósticos, que é esse divino, inefável, o Uno, que se manifesta em diversos poderes, que tem a mãe, que é mãe-pai, mãe-ífen-pai, tá juntinha, não tá separado, não é mãe e pai. Isso é importante na filosofia, a gente entender essa distinção que os próprios gnósticos estão fazendo, os gnósticos estão em diálogo com os platônicos da época deles, com os pitagóricos, com os filósofos, e a própria tradição judaica tem uma filosofia bonita sobre isso, então a gente vai ver um pouco sobre isso. esse mundo divino se derrama em diversas camadas, com diversas qualidades, surge o Cristo como a luz, surge o homem celestial, que é o homem íntegro, eterno, o homem perfeito, que é andrógeno, não é homem, do gênero masculino é um ser andrógeno, que é a representação da totalidade perfeita, as quatro luzes, os doze homos, e todas as camadas de manifestação desse mundo divino que os gnósticos vão chamar de pleroma, de totalidade, ou de eon eterno, ou o reino de Deus, tudo isso é o reino de Deus, para os gnósticos. E eu sempre falo, são doze eons, que são vinte e quatro, porque são cisígias, e aí vocês não me interrompem, para falar, Alain, do que você está falando? Então vamos, sem interrompida, hoje me forcei, são doze, que são vinte e quatro, que são cisígias, por quê? Porque se do um, temos o surgimento da mãe-pai, barbelô, e aí imaginem na mente de vocês, aí escrito, mãe e fém-pai, tudo juntinho, depois da mãe-pai, surge o filho autogerado, e aí surgem os doze eons, e aí os doze já são mãe e pai, masculino e feminino, separados, juntos no mesmo eon, mas não representam mais uma unidade só, como seria barbelô, que é uma unidade que é dual, mas é una, os eons, eles são duplas, isso é fundamental na cosmogênese gnóstica, no mito de criação gnóstica, e o que acontece nesse mito? Qual é o grande drama que acontece, o grande problema que acontece, é que a Sofia se separou, eu sempre falo, a Sofia se separou, ela se separou da unidade, ela se separou da sua cisígia, e daí surge o rompimento com o divino, o rompimento com a unidade, a queda, então fomos divididos, fomos separados, e aí caímos no abismo, caímos na escuridão, caímos no caos, por isso entender isso, a questão das cisígias pelo mito, também tem a ver com entender o que representa em termos espirituais, à transmissão dos mistérios da Câmara Nupcial. Jenny? Se me permite discordar de uma forma de dizer isso. Fala. Nós não fomos divididos, nós não fomos separados. Nós nos dividimos. Porque assim, eu entendo que a Sofia é nós mesmos, é nossa alma, é nosso centro. Sim. Ela optou erroneamente por essa divisão. No entanto, é só assim que ela poderia conhecer o outro lado, o lado da matéria, o lado do múltiplo, mas é nós que nos dividimos. É verdade, boa correção, porque é ela que olhou para baixo, e ela somos nós. Ela não foi punida por nenhum Deus que expulsou ela de um paraíso. E o mundo concreto não é a realidade última. E dentro de tudo isso que a gente está conversando, eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Nessa divisão gnóstica, o que a Andrea está falando sobre o um, a Andrea usa duas expressões que eu gosto muito, que é o imanente e o transcendente. Então, assim, traduzindo para quem não está acostumado, transcendente é aquilo que está além de nós, transcendental, lá para o alto, a gente sempre fala, coloca distante, ah, é transcendente. O imanente é o que está dentro de nós, que está oculto, escondido, guardado, igual a pérola preciosa. Na minha leitura do gnosticismo, é ambas as coisas. É tanto transcendente quanto imanente, porque é a mesma coisa. só que um é dentro de mim e me conecta ao que é eterno e total. Mas são só formas que a gente usa a linguagem para tentar explicar o que, de fato, precisa ser vivido, experimentado, como uma experiência espiritual. O que a gente fala do pai que não pode ser delimitado em forma nem nomeado é esse aqui no mito gnóstico. É essa primeira instância, a unidade. quando há a união mística, a fusão do indivíduo com a totalidade de Deus. Quando o indivíduo e Deus se tornam um e a mesma coisa. E aí não existe mais indivíduo. Isso é como se fosse lá o nirvana último do budismo, aquele momento em que não há mais identificação nenhuma com personalidade, com ego, com nada. Então é a pura união. Não é possível de dar nome, de mensurar, de usar cognitivamente porque não tem mais uma pessoa observando um fato. Não tem mais uma pessoa sentindo alguma coisa. É só pura unidade. Nessa segunda aqui, que é o que a gente chama do Eonde Barbelô, é onde está o que Jesus chama de a verdade que nos liberta e a pura gnoses. Então, aqui na segunda camada de manifestação dessa energia pura divina que vai semanando, já existe a noção de gnoses ou verdade, o conhecimento perfeito que nos liberta, o conhecimento total que nos liberta. Então, aqui é possível que a gente alcance esse conhecimento da verdade, tendo alcançado o conhecimento da verdade, a gente é capaz de se unir a um. Se unir a um, fica esquisito falar assim. E na terceira, porque realmente há níveis de densidade ou níveis de expressão vai se tornando múltiplo, vai do um para o dois, do dois para o três, do três para o quatro, aí começa a vir um mundo sensível. Aqui a gente já tem a presença de forças, como forças arcangélicas, forças divinas, virtudes. Aqui é que a gente chama de o mundo dos deuses, aqui que é o pleroma onde entram os buscadores. E aqui que tem camadas que podem ainda ser conhecidas, porque são essas expressões do divino. Mas à medida que a gente vai ativando em nós, despertando em nós cada uma dessas virtudes, cada uma dessas luzes que são as expressões da totalidade, quando a gente completa elas e encontra a pura gnose, aí de fato só é possível a experiência espiritual através do silêncio, do repouso, da não-dualidade, da união. Mas então eu estou falando que tem duas não-dualidades, ou duas uniões. É a união daquele que despertou a sabedoria e se uniu à unidade do pai da totalidade, do puro silêncio abstrato e imensurável, e tem a união da alma que caiu e reencontrou o seu espírito. São duas etapas de uma grande jornada espiritual que tem seus caminhos ali no meio. Eu tendo a enxergar assim quando eu vejo os textos. Pode não ser assim, gente. Estou tentando explicar como eu entendo dentro das minhas leituras gnósticas. E aí vocês, por favor, façam as reflexões de vocês. Tá bom? Queria saber se isso ajudava. Vocês iam falando e foi me vindo. Que é justamente a gente entender o quanto isso está falando para a gente entender deu o simbólico do mito. Olha, gente, é uma historinha, não se apeguem às personagens da história. Tentem entender o que isso está transmitindo sobre a nossa jornada espiritual. O que representa cada uma dessas personagens. Não coloquem Javé ou Ialdabaô como um deus personalista lá, ou um malvadão lá que quer nos ferrar. Não, quem está nos ferrando é a nossa ignorância. É a nossa cegueira em relação ao divino. Quando a gente permite não enxergar. Tomar cuidado para não transformar isso numa guerra no céu ou intergaláctica e perceber o quanto isso está falando com a gente. Então, justamente por isso que eu enfatizei na abertura. Vamos entender os símbolos. Eu não estou psicologizando os gnósticos. Eles mesmos usavam nos seus textos indicações de que eles estavam falando em linguagem simbólica. Então, o que isso vai falar sobre nós? sobre essa divisão? Concordo que essa divisão foi necessária porque senão não haveria existência, não haveria vida, não haveria ser humano. Então, já que há, e não me perguntem por que é assim, porque aí eu já não sei, não sei se alguém sabe. Jesus deve saber, mas eu não sei por que é assim, mas é assim, nós nascemos. Existe um mundo sensível, existe um mundo material, existe a existência. Então, isso aconteceu. Agora, o que o mito está contando sobre como isso aconteceu? Ele está dizendo, olha, num momento ali, por causa de um desejo de olhar para si mesmo, um desejo de criar por si mesmo, houve uma quebra com a unidade divina, e essa quebra fez surgir as trevas, ou a sombra, ou a ignorância, e agora você vai ter que lutar para recuperar aquilo que foi separado. Essa é a sua jornada. O que foi separado? Vamos identificar o que está em nós que a gente precisa reencontrar, qual que é a pérola que a gente precisa reencontrar. E é isso que o mito serve para entender quais são as etapas desse nosso caminhar. Então, a gente está falando das cesígeas para entender que na concepção gnóstica, o mundo divino, ele possui uma unidade absoluta, e quando se fala em forças divinas, elas são duplas, em plena harmonia. mas algo em nós foi quebrada essa harmonia. E o que o casamento representa, se não a união dos dois opostos que foram separados? Então, é isso que a gente precisa entender quando a gente fala em câmara nupcial dos gnósticos. Aqui eu já botei a colinha, então, no meu plano eu ia perguntar para vocês exemplos de duplas de opostos, mas eu já pus aqui uma colinha e já foi. Então, outros exemplos que aparecem, marido e mulher, ok. O texto do Evangelho de Filipe está falando aspecto de força complementado pela passividade. Então, eu pus aqui força e passividade, não entendendo passividade em uma conotação negativa. Ah, isso é muito passivo, eu que sou forte, não é isso. É o aspecto de agir e o aspecto de se ter capaz de ser receptivo, estar aberto, estar calmo, criar um ambiente pacífico, propício para que a força possa agir. são aspectos da natureza da totalidade, força e passividade ou atividade e receptividade. Quais são os outros opostos? Calor e seco, frio e úmido. O que está muito relacionado à Sofia nos mitos gnósticos? É sempre a água, o Espírito de Deus que para sobre as águas, as águas da vida, as águas de Barbelô, derramou as suas águas. e o que vai representar o pai? O pai penetrou em Barbelô com o olhar, então ele foi ativo, ele entrou em Barbelô. O Cristo é o filho autogerado, ele gerou-se a si mesmo como um raio de luz, é ativo, é força, mas também existe o outro aspecto, que é águas da vida, é umidade, é receptivo, é capaz de gerar a vida, por isso o homem e mulher, mas são aspectos das características do cosmos todo, de todo o universo espiritual e do nosso mundo, essa dualidade que mantém o mundo harmônico. Então temos aquilo que é móvel, aquilo que é estável, o dia, a noite, o céu, a terra, na linguagem alquímica, a união de céu e terra. Quer dizer que o céu vai cair sobre a terra e a gente vai ser esmagado? Não. Então o que é é a união de céu e terra, o sol e a lua, também na linguagem alquímica, e o espírito e a alma, pneuma e psique. Então há duas forças que em harmonia estão junto à unidade divina, mas em desarmonia, isso é pura medicina chinesa, elas geram doença. Em desarmonia, há falta ou há excesso. dá uma febre ou dá uma anemia, dá uma dor ou dá uma depressão. A desarmonia gera o problema. A harmonia retorna à unidade. O que acontece no mito gnóstico? A alma gerou um mundo sem espírito. Ela separou-se do espírito. mas o nosso mundo tem espírito. Ah, porque o mito continua, gente. Não se prenda a uma única parte do mito. Ela gera sem espírito, ela gera só com alma. Qual é a característica desse lado aqui? Ela tem umidade, ela é estável, ela é receptiva, ela é terra, ela é matéria, ela gera matéria, ela gera psique, ela é a própria psique e ela é capaz de gerar a matéria. No caos, o abismo, que é as águas do abismo, que é frio e úmido e escuro. Mas, vendo que não estava muito bom o mundo, o espírito vem em auxílio. Daí o mito continua. E o Logos vem ao mundo e ele preenche os seres humanos com o espírito. Mas ele fica escondido lá, porque agora é a nossa responsabilidade fazer ele se reunir à alma. Ele está lá enquanto semente. A gente precisa transformá-lo em árvore. Porque só pela árvore a gente volta para o pleuroma. então aqui é a ideia de que aquilo que foi separado precisa ser reunido. Porque a Sofia criou separada do Cristo. Quem é a noiva? Sofia. Quem é o noivo? Cristo. Por isso, o mito de Pessofia é ela pedindo louvores ao Cristo porque Cristo é o Salvador. Porque o espírito que se reconecta à alma faz a alma retornar ao seu estado de harmonia no pleuroma na totalidade. e aí não há mais desarmonia, não há mais doença, não há mais sofrimento. Tudo que a Sofia cria tem relação com matéria, com esse mundo material dos sentidos e da psique das emoções. Mas a busca é a união de Sol e Lua, lá na linguagem alquímica, de rei e rainha. Quando o rei e rainha se unem, surge a criança celestial. É o retorno do Cristo. Então, é isso que a gente precisa entender quando a gente fala em Cisíge na tradição gnóstica. E olha só, para provocar vocês. Não, por na China, eu acho que explica muito bem. Então, desculpem quem não gosta de paralelos. Lê-se no Neixing, é um texto clássico. O Imperador Amarelo disse, o princípio do yin e do yang, os elementos masculino e feminino da natureza. É o princípio básico de todo o universo. É o princípio de tudo quanto existe na criação. Efetua a transformação para a paternidade. É a raiz e a fonte da vida e da morte. E também encontra-se no tempo dos deuses. E diria que o chineszinho está falando essas coisas também. Aliás, eles falaram antes. Então, eu acho que alguns de vocês já estavam pensando em yang quando a gente estava conversando aqui, que eu não quis forçar de cara. Então, em yang, eles estão em harmonia, eles não são opostos, dualistas, opositores, bem contra mal, o Deus bom e o Deus mal. Não, não é uma dualidade opositora. É uma dualidade ou um oposto complementar, onde um contém a semente do outro dentro de si. Então, é como se no mito gnóstico, aqui, para quem não está acostumado, o yin é o preto, o yang é o branco. Porque branco é luminoso e o yin é escuro. O branco é claro, é dia, o yin é noite. O útero, que é escuro, as águas, que são úmidas, né? Esse é o yin. Mas o yin contém dentro de si a semente do yang. e ela precisa se tornar ativa para a vida se movimentar. Então, esse equilíbrio que a gente vê no taoísmo, aqui no caso, não é nem o Tao Te Ching que eu citei, podia ser o clássico de Lao Tse, que é lindo, uma tradição espiritual riquíssima. Usei um livro de medicina tradicional chinesa baseado no taoísmo, o Nei Xing. Mas a gente vê que isso está falando dos dois aspectos que são os princípios básicos de todo o universo. Para os gnósticos é assim também. É o mãe-pai, é o marido e a mulher, é a força e a passividade, é o espírito e a alma. Esses dois aspectos, eles são os princípios da fonte da vida, da criação do universo. Então, a gente vai falar dessa união de opostos como o equilíbrio dessas grandes duas forças em nós. Nós, enquanto seres humanos envoltos em sofrimentos e angústias, estamos desequilibrados nessas forças. Ninguém aqui tem isso aqui equilibrado. Uma vez eu falei para o meu marido que, segundo a medicina chinesa, todo mundo é doente e ele ficou indignadíssimo comigo. Não, mas tem gente que é saudável. Eu falei, não, todo mundo é doente em algum grau. Se você é muito ansioso, muito irritado, tem muita caspa, sei lá, tem uma dermatite, qualquer coisa, isso já é uma doença. Claro, seu exame de sangue está bom, você não tem uma doença grave, mas é um nível de doença. Então, a gente vai pensar nessas duplas que são opostos, complementares, que estão em harmonia e em movimento no mundo. Mas, lá no Tao Te Ching, gente, tem uma frase linda que eu sempre repito, que até está lá no Gnage João que eu usei ela, que o tal que pode ser dito não é o grande tal. Então, o que a gente estava falando aqui? A Gnose e a Verdade que pode ser conhecida não é o grande tal. Porque aqui ela já é mãe e pai. O grande tal, que no taoísmo eles chamam, é esse tal primordial. essa unidade que, como a Andrea estava dizendo, não dá para chamar, ter nome, mencionar, ter uma imagem, ter uma forma, não tem. Quando a gente começa a fazer isso aqui, a dar uma forma ou tentar explicar, já não é o grande tal. Mas, como a gente é limitada e a gente precisa da linguagem para fazer essa jornada, a gente vai tentando entender, até que a gente tenha a própria vivência, a experiência da verdade e a despertar da Gnose. Faz sentido para vocês? Popularmente, nos TikToks e memes da internet, vocês vão ver em Yang como bem e mal. Cuidado com isso, não tem nada a ver com bem e mal. São simplesmente aspectos de manifestação do universo. Essas formas como o universo se expande e se expressa. E também, homem e mulher é. Mas aí a gente vai lá para o Yang. Todo mundo contém em si a energia de ânimos e ânima. não é um é homem e o outro é mulher. Você sendo homem não precisa de uma mulher para se individuar e vice-versa também. A individuação é dentro de nós, por isso que as duas energias em nós. Por isso a câmara nupcial é um segredo e é um mistério. Porque nesse mundo a união é entre marido e mulher. Mas no eu eterno é diferente. é isso que a gente precisa entender. Vamos para a próxima. O que mais aqui? Eu só trouxe o símbolo do rei e da rainha aqui na alquimia, né? Mas que é citado no evangelho de Felipe, a união de rainha e rei, a gente já viu. E a gente tem aqui nessa instância mais abaixo, que não é o tal, é o caminho até o tal, tem esses doze eons, eons eternos que ainda participam da unidade, porque eles trabalham em harmonia. São doze eons que são vinte e quatro. Eu sempre falo isso nas nossas aulas, ah, são os vinte e quatro, e aí eu continuo. E esses doze eons são vinte e quatro porque eles são chamados cisígeas, porque são duplas de doze, e aí dá vinte e quatro. E é isso que a gente precisa entender quando a gente está lendo mito gnóstico. E aí eu pus aqui simbolicamente para a gente tentar facilitar. Então a gente tem uma unidade, a gente tem o dois em um, e a gente tem um e o outro se unindo. E aí tem o resto do mundo que está tudo separado, cada um se achando a rainha da cocada preta, como é que chama? Essas expressões populares. A cereja do bolo. A cereja do bolo, isso, cada um é a cereja do bolo. Aqui não, aqui eles estão se unindo para voltar à unidade e à totalidade. Então, gente, cisígia, para entender o gnosticismo valentiniano. Vamos entender esse termo. Vai facilitar para a gente entender a câmara nupcial. Então, se essas doze luzes, esses doze onos, são cisígias e o, entre aspas, erro de Sofia foi se separar da sua cisígia para criar, e criar, então, pela metade, então, a gente foi separado da nossa alma gêmea. A gente precisa reencontrar o nosso noivo. A linguagem gnóstica é a linguagem dos místicos. Esse aqui vai ser o... Desculpa que eu mantive em inglês, mas isso aqui é um dos esquemas do gnosticismo do Valentino. Esse que está no apócrifo de João é o mais setiano, é o mais perto da época de Jesus. O Valentino é do ano 100, mais ou menos, e aí a escola dele no século II é super rica, muitos gnósticos valentinianos, muita produção de texto, e aí eles usam os textos setianos, mas eles também desenvolvem. Não se preocupem com esses detalhes, eu estou falando só para quem gosta de saber essas coisas. Então, a gente sempre usa aqui o esquema do apócrifo de João setiano, que é o que a gente está acostumado, mas também pode ser assim. Então, vamos só ler juntos. Aqui ele dividiu em quatro. Lembram do Pai Nosso que eu adaptei? Pai das Profundezas, né? Então, é esse aqui, ó, bitos, a profundeza. Bitos, profundeza. A profundeza vai fazer par com o silêncio. Seguir. Então, os gnósticos valentinianos vão, desde o princípio, colocar essas cisígeas, essas duplas energéticas de expressões dessa energia no mundo, né? Então, tem a profundeza, o bitos, a profundeza e o silêncio. Então, aqui ó, o Uno ele é inefável, ele é oculto e ele é silêncio. Tá condizente. Depois, isso se expressa em mente divina ou nos, quem gosta de hermetismo já identifica, e verdade. Jesus fala que a verdade está com o Eon de Barbelô. e foi Barbelô que deu mente nus ao Cristo. Então, também está condizente aqui com a segunda camada. Na terceira camada valentinina, a gente tem o Logos divino. Então, ó, tem o silêncio. Do silêncio surge a mente e a verdade. E a mente e a verdade expressam o som. Percebem que é um movimento do repouso para a expressão. Primeiro você está em silêncio, aí você pensa, quando você pensa, você fala. São três momentos de Deus. Né? O silêncio e a vida, Zoe. A vida eterna. A vida divina. Que aqui, o Logos vai ser relacionado ao Cristo. E a Zoe também vai estar relacionada aqui no mito porque ela é dada para a Eva e ela que desperta, a Eva, ela vem daqui do Eon do Cristos. Então, tá ok. E abaixo a gente tem o homem, o Antropos, aquele da Madalena que ela vai se tornar homem e a Eclésia. Não é igreja. Os valentinianos não tinham igreja. Eles se reuniam. Mas não é igreja. O Antropos e a Eclésia. O que a gente tem aqui, gente? Que junto com o Eon de Cristos está a primeira da Luz que é o homem primordial. E quem a gente viu na aula passada? Que são o Filho do Homem e os Filhos de Sete. Os Filhos do Filho do Homem. E os buscadores que se arrependeram e conseguiram encontrar o Agnoses. Isso aqui é a Eclésia. É a congregação dos iniciados, os buscadores, os Filhos da Luz que estão a caminho de se tornarem Cristos. então eu acho que o sistema setiano e valentiniano eles estão só usando estruturas diferentes, mas eles me parecem estar falando a mesma coisa. O que mais? Então o que quer dizer se exige? Agora a gente diverte quem gosta de astronomia, que eu não entendo muito também, só trouxe para vocês a definição. Esse termo é usado em astronomia, então é só uma curiosidade, mas olhem que interessante. na astronomia se exija é a oposição ou a conjunção da Lua com o Sol. Dentro do mito que nós foi sentindo, a conjunção da Lua com o Sol. Olha a linguagem alquímica. Ou quando fica alinhado os três. Sol, Lua e Terra estão plenamente alinhados. Dá um simbolismo espiritual interessante isso, né? Ir para o Jung. O Jung também usa o se exige lá nos livros dele. Só que o Jung estudava os gnósticos, conhecia os valentinianos, leu alguns textos gnósticos e disse que nunca na vida dele tinha se sentido tão pertencente e identificado com um grupo de amigos que o entendesse. Então, o que ele diz? Trouxe só um resumo sobre o que a gente acha na psicologia de Jung sobre se exige. Qualquer coisa aqui, algum psicólogo me corrija. Para Jung, a cisígia é o símbolo do quê? Do par divino. Mesma coisa, então, ele está falando. Se exige o arquétipo da alteridade, do outro, a dupla, o outro. Segundo Jung, se refere a pares de opostos observados na natureza, aos quais um certo sentido é atribuído pela psique. Exemplos de pares de opostos são homem e mulher, o claro e o escuro, o céu e a terra, entre outros. O par de opostos, homem e mulher, tem um sentido importante porque é a partir do qual se estrutura a psique humana. Nesse sentido, a consciência de uma pessoa estaria identificada com um ou com o outro, de maneira que o seu inconsciente assumiria as características inerentes ao seu oposto. O que ele está dizendo? Que eu me identifico como mulher, mas o meu inconsciente assume características do homem, para que eu possa, aos poucos, ir integrando isso em mim. Ressalta-se que tanto homens ou mulheres têm aspectos femininos e masculinos em sua consciência e em seu inconsciente, sendo a distinção apenas na tonalidade geral, na modo de expressão de mim nessa encarnação ou das características personalistas da minha alma que ainda não é iluminada, eu me expresso mais como mulher, mas tem um homem ou uma força também masculina inconsciente dentro de mim, que não é um homem ou uma mulher, são forças desses pares de opostos. Por isso é importante a gente entender que quando a gente fala em câmara nupcial não estamos falando de um homem que se une sexualmente com outra mulher. Isso não é cristificação, a gente está falando de algo muito mais profundo que dois corpos unidos, que também não tem problema se quiser, mas isso é outra coisa. Na teoria junguiana, a totalidade do inconsciente feminino denominamos ânimos e a totalidade do inconsciente masculino ânima. É a ânima e o ânimos, é o masculino e o feminino dentro de nós. Jung acreditava que o inconsciente deveria ser percebido como uma totalidade e não de maneira fragmentada. Por isso, a reintegração dos seres, o processo de individuação que ele vai falar, que é esse voltar ao antropos original, tornar-se inteiro novamente, reunir aquilo que foi separado. Harmonizar as duas polaridades, né? Dentro de nós. Reencontrar o espírito que está escondido. Porque foi colocado lá para ser protegido e a gente está confundindo a matéria com o espírito. A gente busca fora o que está dentro. Por isso, lá no texto gnóstico da exegese da alma, a imagem é que a alma, a Sofia, né? Ela tem o útero voltado para fora. Ela fica gerando filhos de coisas do mundo e por isso ela nunca encontra o seu esposo. Quando ela volta o seu útero para dentro, ela encontra dentro de si o noivo. E aí ela se torna salva, liberta, viva novamente. E aí, uma última citação aqui. Nas relações entre homens e mulheres, o fator determinante das projeções é a ânima e o ânimos. A gente fica se projetando no outro, né? A gente busca o nosso oposto, complementar, aquela história toda. É uma das formas na qual o inconsciente se representa nas relações humanas e surge personificado em sonhos e fantasias, que para a psicologia Jungiana vai ser muito importante. Aspectos fantasiosos, simbólicos e os sonhos do inconsciente também, né? O reconhecimento da projeção nos encontros relacionais é fato raro e não natural. Por isso, a conscientização das projeções anímicas envolve romper resistências. O que está dizendo aqui é vamos tomar consciência dos nossos conteúdos inconscientes. Vamos tomar consciência das nossas sombras, iluminar aquilo que realmente somos para que a gente possa se tornar inteiro, se tornar íntegro e encontrar o quê? A cisígia, o par divino dentro de nós. Então, os gnósticos estão falando de cisígia nesse sentido. Então, para terminar o último slide, cisígia é um termo do gnosticismo, especialmente no valentinianismo, que denota um par ativo-passivo, masculino-feminino, de eons complementares, aqueles dozes que a gente estava vendo. Em sua totalidade, eles configuram o domínio divino do pleroma. Então, esses doze em pares opostos complementares configuram o domínio do pleroma e caracterizam em si os aspectos do teus do deus gnóstico. E aí, só para a gente lembrar, entender o conceito de cisígia dentro do mito cosmológico gnóstico é essencial para entendermos a separação de Sofia e o mistério de reunião na câmara nupcial. No evangelho de Tomé, que a gente já estudou, Jesus diz que o reino dos céus é daqueles que se tornaram um. ele usa a palavra grega monakos, que dá origem a monastério, aquele que é um, mona. Os mônakos é os que vão encontrar o reino dos céus. Ah, quer dizer que o reino dos céus é dos solteiros? Não, é daqueles que se tornaram um. Você pode se tornar um sendo solteiro ou casado, porque isso é uma condição da sua alma se unir com o espírito dentro de você no mistério espiritual. e que dois precisam, Jesus também fala no evangelho de Tomé, que dois precisam se tornar um e aquilo que foi separado será reunido. Quem foi separado? Sofia se separou de Cristo, no mito. A linguagem da câmara nupcial é dotada de um profundo simbolismo. Isso que eu queria marcar para o nosso estudo de hoje, porque na próxima terça a gente vai continuar com a câmara nupcial e os gnósticos. Como é que ficou na ortodoxia? Que o casamento é sagrado e que aquilo que Deus uniu não pode ser separado. Concorda? Do ponto de vista espiritual, gnóstico, aquilo que foi unido não vai mais ser separado, porque os que participaram do mistério de união eles se tornam pneumáticos, eles uniram-se ao espírito e aqueles que se uniram ao espírito encontraram a salvação. e por isso eles não podem mais ser separados. Não tem nada a ver com proibir divórcio. Só que a humanidade é tacanha, literalista, materialista e quer poder e quer manter as pessoas sem refletir, então a gente fica assim, sofrendo. Só para complementar um finalzinho para marcar para a gente não esquecer, isso é gnosticismo da época do Valentino. Valentinianos falavam muito desses sacramentos na perspectiva gnóstica, foi por causa da força de Valentino e de outros que estavam com ele que aqueles primeiros formadores da igreja começaram a sua incursão para defender uma ortodoxia autoproclamada. Foi por causa da força espiritual e intelectual inclusive, porque o Valentino era um profundo erudito filósofo com contatos de filósofos e capacidade de produção literária enorme, foi por causa dessa expressão valentiniana no mundo antigo e isso aumentou muito os adeptos do gnosticismo, foi por causa disso que o Irineu escreveu contra as heresias. A motivação do Irineu foi destruir esses valentinianos de tanto medo que ele teve ao ver essas ideias crescendo e chegando a mais pessoas. Então, a gente só tem o Irineu escrevendo por causa dos valentinianos, que é a motivação de alguém, né? E não existia valentinianos, eles não se auto-intitulavam sou valentiniano, quem chamou eles assim foram o Irineu e os outros, que é tipo assim, ah, esses seguidores aí da Laia, sabe? Era de um jeito depreciativo, como ah, esses aí são seguidores, mas não, os valentinianos, eles se auto-identificavam como cristãos, eles eram seguidores do Cristo, o Valentino era o professor deles, mas eles eram seguidores do Cristo e eles foram crescendo tanto que assustou os ortodoxos, que não queriam ver aquelas ideias se expressando e tanto que o Irineu escreve, ah, esses aí que se auto-denominam conhecedores, que tem aí um conhecimento que a gente não tem, sabe, se mordendo de inveja, sei lá, parece, dá uma sensação estranha lendo o livro dele, e eles ainda dizem ter mais textos ditos pelo Cristo do que nós temos, é, infelizmente eles não tiveram poder político, mas talvez por não terem busca e poder político, eles eram tão bons, tão verdadeiros, e tão espirituais. O interesse deles era o retorno à unidade e não controlar a população, né? e aí o